Vamos agora, importantíssimo, cara, se liga, lombriga, se toca, mioca, essa aula é fudida. Ah, eu preciso transformar em forma de fração. A gente já deu aula de fração pra vocês, operações entre frações, não é difícil. Inclusive, é muito mais fácil que eu trabalhar com o número decimal. Então, vai a dica agora, presta atenção pra transformar número decimal e dízima periódica em fração. Se liga, ó, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu pegar um, pra que a gente possa trabalhar calminho com ele, quer ver? Bem simplesão esse cara aqui, ó. Ó, vamos pegar o 1,3, alguns exemplos aqui, ó. Como é que eu faço? Olha a dica que faço aqui, ó. Copie o número sem a vírgula. 13. Fechou? E em cima, ficou ele sem a vírgula. Embaixo, fica ele sobre 10, sobre 100, sobre 1.000, sobre 10.000. Quantos zeros forem as casas depois da vírgula? Vamos lá? Quantas casas tem depois da vírgula 1? Portanto, um zero só acabou. Que baba! Sério? Vou mais um aqui, ó. 2,5. Vamos colocar aqui? 2,5. 25 sobre 10. Uma casa só? Meu Deus! Vamos colocar 1,27. Pronto, agora fudeu? Não, ó lá. Copie o número sem a vírgula. Duas casas depois. Tá aqui, ó. Lembra que aqui dá pra simplificar, tá? Mas depois você faz isso. Cara, é só isso? Só, meu amigo. Acabou. Algumas coisas você pode tirar. De repente, dá uma dúvida em você. Que é isso daqui. Como é que eu faço, por exemplo, o 0,2? Pronto. 0,2. Copie o cara sem a vírgula. 0,2 sobre 10. Obviamente, como ele não tem vírgula, eu não preciso colocar o zero. Até pode deixar se quiser. Mas tá lá. Se eu tivesse assim agora, 0,03. Como é que faz? Copia sem a vírgula. Lógico que eu não vou copiar os zeros da frente. 3, duas casas depois da vírgula sobre 100. Né. Que baba. Ah, mas e os negativos? Foda-se os negativos. 0,127, por exemplo, ali, ó. Já fizemos 127. Vamos pôr 148. Pronto. O que você vai fazer? Negativo. Continua o sinal dele. Copie o número sem a vírgula. Uma, duas, três casas e acabou. Meu Deus do céu. Muito fácil. Aqui são os decimais, né, cara? Os decimais são muito fáceis de fazer. Concorda comigo? Se tiver dúvida, depois você manda aí. E aí, agora a gente vai falar do bambambam. Dízima periódica. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui, ó. Dízimas periódicas. Muito bem. O que que é a dízima periódica? Então, vamos pegar? Já tem, vamos pegar. Eu adoro trabalhar com nomes, tá? Dízima porque é casas de 10. O dízimo é 10%, aquele negócio todo. Periódica porque tem um período. O período é o cara que se repete. Então, tipo, se eu tenho aqui, vamos colocar aqui, ó. Ó, 0,23, 23, 23. Pronto. Tá aí, nego, ó. É isso que eu tô dizendo. Esse cara, quem se repete é o 23. Esse cara é chamado de período. Beleza? Então, a primeira coisa que você faz é identificar o período. E olha que baba. Tu vai colocar aqui, ó, o número, o período, 23, que é o teu período. Ele é o teu período. Então, o que que ele faz, cara? Ele tem quantos algarismos no teu período? Ele tem dois. O 23, chamado de 2 e pelo 3. Então, ele tem dois períodos. Dois algarismos. Portanto, você só coloca dois noves. Acabou? Acabou? Pode pegar na tua calculadora e vou fazer aqui. 23 dividido por 99. Morreu, ó lá. 0,23, 23. Só isso? Só? Ah, meu, que baba. Zero vírgula... Sei lá, vamos colocar 2, 2, 2, 2, 2. Olha lá. Quem é o teu período? É o 2. Coloca o 2. Quantos algarismos tem? 9. Acabou. Meu, que baba. Mas, peraí. Só dá pra fazer isso? Caso a tua vírgula, o teu período, esteja encoxando a vírgula. Tá ali, ó. Pá. Entendeu? Se o teu período tá encoxando a vírgula, fechou. E outra. Só quando a parte inteira for zero. Pronto, Geraldo. Já começou a complicar. Não, não. Vamos dar um de balando. Você quer ver um negócio, ó. Vou colocar aqui, ó. 1 vírgula... Vou colocar aqui. 2, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Pronto. Saca só o que tá rolando aqui, ó. Eu vou chegar nesse caretinho aqui e vou fazer o seguinte. Quer ver, ó. Ah, meu. Não tá. Não tá. O período é o 4. O 4 não tá encoxando a vírgula. Cara, mas ele tá uma casa da vírgula, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar colocar a vírgula aqui, ó. Da malandragem. Vamos tentar colocar a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula aqui, o número que era 1 e alguma coisa passa a ser 12. Então, pra eu aumentar ele ali, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou multiplicar por 10. Tudo bem? Esse cidadão aqui, ó. Eu vou multiplicar por 10. Vou fazer aqui pra você ver, ó. Multiplico por 10. Aí ele vira 12,444 e assim por diante. Esse foi o primeiro passo. O que eu fiz? Se tivesse um número estranho aqui, precisava de duas casas, eu multiplicaria por 100. Só pra deixar o período na minha, encoxando a minha vírgula, entendeu? Fechou? Boa. Só que ainda estamos ruins, ó. Porque eu falei que a parte inteira tem que ser zero. Olha a malandragem que eu vou fazer, ó. 12,444 pode ser escrito como 12 mais 0,4444 e assim por diante. Ó, malandro? Quase nada. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Vamos lá? Ficou 12. Agora você sabe fazer essa dízima periódica. O período tá encoxando na vírgula e o é zero. Então é só pegar o período que é 4 sobre 9. Acabou. Agora eu vou fazer essa conta ali. Tá vendo que é uma fração? Então vai ficar assim, ó. Acha o mínimo que é 1. 1 e 9 vai dar 9. Dividido por 1, 9. 9 vezes 12. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1, 10. 108. Mais 9 dividido por 9. E uma vez 4, 4. Portanto, ficamos com 112 sobre 9. Fechou? Muito bem. Acabou? Quase. Sabe por quê? Porque o que você fez aqui, multiplicar por 10 porque te interessava, eu gostaria muito de fazer com o meu salário, por exemplo. Vou lá e vou multiplicar por 10. Fechou? Então, multiplicando por 10, ah, resolvi meus problemas. É, mas não pode. Você está alterando o valor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desfazer do que eu fiz. Se eu multipliquei por 10, alterei o valor, eu venho agora aqui e divido por 10. E você sabe o que é dividir por 10, cara? Eu pego esse cara aqui agora e vou dividir por 10. E nem precisa se preocupar. Se você tiver que dividir por 10, basta você colocar um zero aqui, ó. Portanto, a minha resposta fica 112 por 90. E acabou. Pode dividir que vai dar certinho. Se eu tivesse que multiplicar por 100, aqui eu dividiria por 100, acrescentaria dois zeros aqui embaixo e matamos o exercício. Fechou? Choro e bola? Tranquilão? E aí, curtiu essa aula? Essa é uma das várias aulas que a gente tem na nossa plataforma online, que além das aulas completas, que vão do ensino fundamental até os conteúdos mais avançados, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E também tem lá pra você vários exercícios resolvidos e listas, pra você baixar e treinar toda hora. Seu nível vai subir um monte, eu tô garantindo. E sendo um membro da plataforma, você pode mandar também conteúdo que tenha dificuldade ou exercícios de vestibulares que queira fazer e muito mais conteúdos que você gostaria que eu gravasse, pra colocar na plataforma pra você poder estudar tranquilão. Funciona exatamente como a Netflix. É uma assinatura que você usa enquanto precisar de mim ou até quando você enjoar da minha cara, o que é difícil. Pode ficar tranquilo, eu te garanto, você não tá mais sozinho nessa. Pra gente aprender matemática juntos, de uma...